Nunca fique sem clientes recorrentes no seu delivery, chega de estratégias milagrosas, eu vou te ensinar o básico. Se você seguir esse passo a passo, você vai ter muita recorrência e o coração de qualquer delivery é a recorrência. Quando você tem recorrência, você consegue aumentar o faturamento e consequentemente aumentar os clientes. Eu sou o João do Delivery e tenho mais de 2.100 alunos, já fiz mais de 140 lojas em gestão no iFood. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, é que a gente fala só de delivery. E eu te ensino a faturar cada vez mais com o seu delivery em casa. Duas métricas muito importantes para um delivery, a entrada de clientes novos e a recorrência. Quando eu faço uma mentoria, essas são das métricas que eu analiso. Tanto de pedido que essa loja tem no mês e o tanto de pedidos que são de clientes novos. Um exemplo, se a loja tem mil pedidos por mês, o mínimo que eu levo em consideração para continuar um bom crescimento é uma entrada de 500 clientes novos. Porém, a taxa de conversão tem que estar acima de 15%. Por quê? Isso significa que está tendo recorrência. Quando a taxa de conversão está muito baixa, é porque o nível de recorrência está muito baixo. Então você precisa fidelizar mais os seus clientes. Não é só vender a primeira vez. A gente faz promoções, promoções que dão lucro, porém você precisa fazer com que os seus clientes fiquem recorrentes ao seu restaurante. Porque o lucro de um restaurante está na recorrência. E como de fato nós aumentamos a recorrência de um restaurante? Existem três processos que você precisa seguir. Detalhados que pode ser que o seu restaurante turbine de vez. Não é só fazer promoção, não é só investir em marketing. Isso que eu vou te falar aqui é o maior marketing que você pode investir. É o maior investimento que o seu restaurante tem que ter. E que muitos donos de delivery não entendem isso. Por isso que ficam estagnados em certo ponto. E a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que fazer promoções que dão lucro. Identificar um produto isca, muitas das vezes, é um pouco complicado. Porque o produto isca tem que ser testado e tem que ser um produto que realmente gere conversão. É o produto que vai entrar nas listas, vai trazer desejo para o cliente de comprar e provar a comida do seu restaurante. Quando ele provar a comida, ele vai ver que é uma comida boa e aí você gera recorrência. Como que você vai gerar essa recorrência? A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa ter uma cozinha muito bem montada e orquestrada para que você consiga fazer o preparo da comida de forma rápida. Fazendo assim com que chegue até o motoboy mais rápido. E como de fato eu posso ter uma cozinha que tenha essa montagem rápida? É o que eu vou te explicar aqui, que você precisa fazer para que o seu delivery consiga ter uma entrega e um processo de preparo mais rápido. Vou citar um exemplo aqui de uma confeitaria. Quando eu iniciei, a gente já teve uma confeitaria. Então a gente tinha esses processos de cozinha muito bem programados para que não tivesse perca de insumo e para que o produto fosse o mais rápido possível montar. A gente tinha um cardápio de 10 a 12 itens e esse cardápio era fixo. É muito importante você ter um cardápio fixo para que você gere ainda mais recorrência. Porque se você não tem um cardápio fixo, o seu cliente compra essa semana aquele determinado sabor e na outra semana ele volta para comprar aquele mesmo sabor e não tem. Então ele acaba deixando de comprar porque ele só provou aquele sabor no seu cardápio e ele queria consumir de novo. Aí você precisa de outra estratégia para atingir de novo o cliente. Então acaba que os clientes recorrentes podem se perder. Ele pode ter gostado muito do seu produto, mas o seu produto não está sendo recorrente em produção. Então não tem como gerar recorrência no cliente. Então a gente tinha um cardápio de 12 itens que eles se combinavam. Como assim? A gente trabalhava com duas bases de bolo, duas bases de brigadeiro e uma base de brown. Com esses ingredientes a gente conseguia fazer vários sabores. Como assim? A base de brigadeiro preto a gente utilizava para fazer o de ferreiro, utilizava para fazer o de amendoim, uns de nutella. E a base branca é aquela base que você pode mesclar e fazer novos sabores. Porque o brigadeiro de leite condensado com creme de leite, você adiciona leite em pó, ele se torna um brigadeiro de ninho. Você adiciona ali o óleo, ele se torna um brigadeiro de óleo. Você adiciona o Kit Kat e assim por diante. Você consegue saborizar o brigadeiro branco. Então quando você tem uma cozinha inteligente, ela já começa a se programar a partir daí. E a gente tinha o quê? Todos esses brigadeiros a gente colocava em sacos de confeitar e deixava no congelador. Porque a vida útil durava muito mais e a gente não tinha produtos prontos. Eram todos montados na hora e eles tinham um processo, ficava fresco o produto. Porque quando ele está ali congelado, ele mantém a qualidade. Os bolos a gente tinha o mesmo processo de montagem. Todos já eram esfarelados e congelados. Assim que saía o pedido, você montava o copo e até chegar na casa do cliente, ele já estava em temperatura ambiente e assim o cliente consumia o produto. E da mesma maneira, a gente fazia apenas uma base de brigadeiro. Ainda que o brigadeiro estava quente, a gente saborizava com os outros ingredientes. Assim a gente tinha um cardápio bem amplo, com poucos ingredientes que a gente fazia. E da mesma maneira, o brownie a gente fazia copo da felicidade, brownie fatia. Então assim a gente tinha um processo de montagem na cozinha muito rápido. Porque quando saiu o pedido, o bolinho era montado ali em cerca de 5 minutos no máximo e já saía para o motoboy. E aí que está a questão. Quando você tem um cardápio fixo, tanto para a confeitaria, tanto para a marmitaria, a recorrência começa a se tornar maior. E qual é o próximo processo para que você realmente tenha uma grande recorrência no seu negócio? E aqui eu vou te falar o que muitos donos de delivery deixam a desejar. Que é uma entrega rápida. Muitas das vezes tem dois problemas para que você tenha entrega rápida. Ou é a sua cozinha que demora muito, ou são seus motoboys que estão saindo com muitos pedidos. Eu estive no mentorado recentemente e eu começo a analisar como está o processo de entrega. São três motoboys e o motoboy fica esperando juntar quatro, cinco pedidos para ele sair para a entrega. E com isso, ele atrasa cada vez mais as entregas. Porque se o motoboy sai com cinco pedidos para fazer a entrega, o último pedido vai chegar com uma hora de preparo. E é aí que está o X da questão. Restaurantes que vendem bastante têm entrega rápida. A sua entrega tem que ser de 20 a 30 minutos num raio de 3km. Se você conseguir fazer isso com excelência, você pode ter certeza que você vai gerar muita recorrência. E nunca vai faltar pedidos no seu restaurante. Então programe a sua cozinha e depois treine os seus motoboys para que eles saiam no máximo com dois pedidos. Ou utilize empresas que fornecem motoboy, ou utilize até mesmo motoboy sob demanda no grande fluxo de pedido. Ou a entrega parceira. Se você tem a entrega parceira e ainda o seu tempo de entrega está muito alto, ou tem poucos motoboys na sua região, ou a sua cozinha está demorando muito para produzir. Um ou outro problema. Então sane esse problema. No máximo 30 minutos num raio de 3km. Se você tem um motoboy hoje, o seu próximo investimento é o maior investimento do seu restaurante. Ter dois motoboys. Porque quando você tem dois motoboys, vai um para um lado da cidade e o outro para o outro. Então assim você não vai atrasar os pedidos. Porque se um motoboy sai com duas entregas e é uma em cada canto da cidade, com certeza a outra vai chegar de 40 a uma hora na casa do cliente. E aí que tá. Todo mundo já está preparado para que receba no máximo o pedido em uma hora. Mas se você entrega em 30 minutos, você está surpreendendo o seu cliente e aumentando a expectativa dele do seu produto. Assim você entrega algo a mais do que ele esperava receber. Porque ele estava esperando receber o seu pedido em uma hora. E você entregou em 30 minutos. Então você surpreendeu o cliente fazendo com que ele compre novamente. E aí quando ele provar a sua comida vai ver que é muito boa e o cliente está fidelizado. Faça esse teste no seu delivery. Coloque isso em prática se você está iniciando agora ou se você já tem um delivery e está estagnado. Comece a trabalhar isso e daqui a um mês você vai ver os frutos acontecerem. Eu quero que você volte aqui e comente no vídeo se isso foi de grande ajuda para você. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Deixe o seu like aqui se você gostou do vídeo. Já se inscreve no canal e ative os sininhos para receber as notificações. Um grande abraço galera. Até mais. Tchau, tchau.